Chorei Não procurei esconder, todos viram, fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Chorei Não procurei esconder, todos viram, fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher E venha dar a mão, reconhece a queda E não desanimar Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Mentira Pena de mim não precisava Para a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher E venha dar a mão, reconhece a queda E não desanimar Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira da nossa mochila Levanta, sacode a poeira da nossa mochila Levanta, sacode a poeira da nossa mochila